Vamos então com a participação do... Bom, primeira coisa, a gente vai o seguinte. Vamos falar primeiro do jogo, que é o mais importante. Tá, vai. Bom, o Brasil ganhou de 1 a 0 ontem, como tudo acompanha, todo mundo acompanhou, e nós estamos trazendo aqui alguns comentaristas convidados. Porque não são, logicamente, jornalistas esportivos, mas a gente acompanha porque nas redes sociais fala também de esporte. Hoje, o nosso convidado, gentilmente, doutor Walter Maierowicz, jurista, presidente do Instituto Giovanni Falcone, aqui conosco. Doutor Walter, muito obrigado pela gentileza por atender a Nova Brasil. É um prazer, Heródoto. Bom dia a todos. Doutor Walter, você me ouve bem agora? Sim. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, Heródoto. Bem, eu só estou estranhando que não tem nenhuma bandeira do Palmeiras aí atrás de você. É que essa bandeira fica hasteada no meu coração. É por isso que você me está vendo. Doutor Walter, e aí? Foi difícil a vitória hoje? Qual é a sua avaliação? Sim, foi difícil. Depois de uma partida magnífica, que foi a primeira, mas assistimos ontem uma partida meia... O Brasil não mostrou aí a sua alma. Quer dizer, foi uma partida um pouco fria, mas gostei. Gostei porque o ferrolho foi vencido. Aquele famoso ferrolho da Suíça e acabou virando aí um buraco e o Casimiro fez um belíssimo gol. Agora, Heródoto, você mexeu no meu lado palmeirense, né? Então, não é brincadeira, hein? Mas que ficou faltando o Dudu na ponta direita, ficou, porque o Rafinha não foi jogando nada, né? Doutor Walter, além dele, o Neymar fez falta ontem ou não? Sim, o Neymar faz falta sempre. Ele só não faz falta quando ele fica fazendo propaganda do Bolsonaro. Aí ele não faz falta nenhuma. Bom, e aí? Quer dizer, nós já estamos classificados, camarões, vai ser mais fácil? Eu acho que é uma grande oportunidade. O Tite, a gente sabe que é teimoso, mas é uma grande oportunidade. Tem um filho dele lá, talvez possa fazer com que o pai mude um pouquinho o jeito, aquela teimosia, aquele discurso dele que ele acha que é politicamente correto, mas é muito chato. Eu acho que é a oportunidade para ele, a última oportunidade, né? Para ele testar o time e resolver alguns pontos. Por exemplo, eu falei da ponta direita, mas existe também o problema da lateral direita, porque quem está jogando é uma adaptação, né? Porque ele inventou aquele Daniel Alves, que tem passado, mas não tem nenhum futuro, né? Como jogador, evidentemente. Então, eu acho que agora ele precisa dar um jeito ali na posição. Não que o militão esteja jogando o balde, nada disso, mas em se machucar, né? Ele precisa dar um jeito. Agora, Heródoto, está cheio de gente falando do grande, do espetacular jogador francês, o Mbappé, mas o nosso Vini Júnior não deixa nada a desejar, né? Doutor Walter, hoje o pessoal vai estar de olho lá no jogo dos Estados Unidos com o Irã, mas eu acho que mais por motivos geopolíticos do que esportivos. Será que vai dar, hein? Olha, eu não sei, Heródoto, como é que vai a coisa? Veja, desde que os Estados Unidos apoiou, e foi por muito tempo, você é professor de história, é mestre nisso, o Shah Reza Palev, né? Aquela ditadura persa, depois teve a Revolução, existe um ódio muito forte para com os Estados Unidos, né? E agora o Irã vive uma situação muito difícil de momento, qual seja a decorrente daquela barbaridade, atenção, daquela barbaridade feita com aquela moça de 29 anos que estava com o turbante, o véu mal colocado, e foi espancada pela polícia, e veio morrer logo depois em razão dos espancamentos, né? Polícia dos costumes, da religião. E isso despertou aí revoltas que estão em curso ainda. Então, eu acho que o Irã, porque esse Ayatollah, o Khomeini, é muito esperto com relação a essas questões, ele já quer arrumar uma briga para os Estados Unidos para disfarçar a situação e mudar o foco, né? Ele vai usar isso como diversionismo para sair da questão dos direitos humanos, da questão da mulher lá e botar um fato novo. Agora, é lamentável você ter tirado da bandeira a expressão característica de um Estado teocrático, né? Que foi feito. Isso é lamentável. Doutor Walter Mayerovich, olha, eu ia agradecer a sua gentileza, mas eu vou fazer de maneira musical. Valter, muito obrigado, um abraço. Abração, Herói, doutor, tchau. Muito obrigado. Doutor Walter Mayerovich, jurista, presidente da Giovanni Falcone, conversando conosco, que é o nosso comentarista convidado. Temos convidados outras pessoas que não necessariamente pertencem ao campo do jornalismo esportivo para comentar como cidadão, como qualquer um de nós contamos aqui também, porque torcemos pelo Brasil e obviamente temos aí a sua... a sua... a sua... Obrigado.